Eu quero saber o que é verdade lá na UEM, porque a 15ª Regional de Saúde fez ontem uma inspeção lá no Hospital Universitário e foram apresentados para a 15ª Regional de Saúde 39 respiradores. A nota diz 35, a diretora diz 45, mas eles apresentaram 39 respiradores. Os 39, eu vou descrever aqui no que eles são usados. 20 estão atendendo leitos de UTI COVID, 8 estão atendendo leitos de UTI geral, 4 estão atendendo leitos da sala 8 no pronto atendimento, 3 estão atendendo leitos da sala de emergência e o pronto atendimento respiratório. No total aí, são 35. Estão faltando 4 equipamentos para 39. Então, é aí a... eu ia colocar desculpa, mas não pode ser essa palavra, tá? A argumentação deles é que 4 seriam backup ou reserva. Só que a médica doutora, e nós vamos ouvir a entrevista dela, ela deu entrevista ontem, dizendo no Bande Cidade, programa que foi ao ar ontem, ela fala de 45. E a gente vai ouvir o que disse a médica diretora do hospital lá da universidade. Vamos ouvir. Operantes, nós temos 35, tá? Atende a demanda. Tem 45 no total, que 9 são inoperantes, eles não funcionam mais. 35, que 3 são para transporte. Porque estão obsoletos, estão velhos? Isso, eles são velhos, eles não funcionam mais. Será que não é essa que é a confusão, não? Não, porque eles não são novos nem encaixotados. Entendi, entendi. Eles são tombados também e quando precisa de alguma coisa, eles acabam até entrando. Tá lá no mochilifado, entendi. Não, não tá no mochilifado, não. Tá no setor mesmo para uso quando precisa. Mas só em último caso é que usa isso? Só em último caso. Mas mesmo assim, a gente tem esses, como eu falei, 35 ventiladores que ventilam, que são bons, que a gente pode usar. Três que são para transporte, mas são também de uso dentro do hospital quando precisa. E nós não temos só o setor Covid. Então a gente tem esses que são exclusivos que vieram para o setor Covid, que ficam no setor Covid. Agora eu quero saber se eles são velhos, se eles estão lá para uso, se eles são backup, qual é dos números. Quem precisa explicar tudo isso é a Universidade Estadual de Maringá. A despeito se eles estão na caixa ou não, se eles estão encaixotados ou não, se eles estão encaixotados como backup, eles estão guardados inclusive. Então a questão não é se eles estão encaixotados ou não, a questão é se eles estão em uso. Tem gente morrendo na fila, com falta de ar. E a Universidade, segundo ela, a conta não bate, porque ela fala 45, 35 em uso, seriam 10 na reserva. Mas ela fala 9. A nota diz que são 35 que estão em uso. Ela fala que tem, aí para a regional eles apresentaram 39 respiradores, dizendo que 4 são reservas. Eu quero saber o que acontece na UEM, que fez uma dificuldade terrível para aderir ao Meta 4, que é abrir, ser transparente. O reitor não quis vir dar entrevista aqui na Jovem Pan. Não tem que se esconder lá, é um lugar público, as coisas têm que ser transparentes, Rigon. Isso me deixa triste, porque uma nota covarde, uma nota covarde com informações desencontradas, porque a diretora dá uma entrevista dizendo uma coisa, a nota diz outra. E para a regional de saúde, que é quem faz a regulação de leitos, a explicação é completamente diferente. E sem você contar que naquele sábado à tarde, divulgaram um comunicado, dizendo que a situação estava preta lá, preta mal dizendo, foi escrevendo, sem data. Você não sabia quando foi feito aquele comunicado. O comunicado não tinha data. Então você tem vários sinais de que estão menosprezando a inteligência nossa, do ouvinte, do manigaense, do contribuinte. Eles estão achando que a gente é trouxa. Cabe ao gestor que cuida do dinheiro, que esse dinheiro, todo esse dinheiro, mesmo de doações e tal, que ali se mistura. Aliás, foi muito bom ela ter falado em tombo. Se a gente quisesse levantar mesmo, era só pedir o número dos tombos e ver quando esses equipamentos foram para os leitos, porque isso tem que estar registrado. Então, assim, pelo que foi apresentado, essa diferença inusitada de números, a falta, por exemplo, da UEM. Ontem, me desculpe falar isso, eu sou jornalista, eu morro, mas não entrego a fonte. Minhas fontes são quentes, quem me conhece sabe disso, morro, às vezes sou processado, mas não entrego. Eu levo ao máximo essa regra de você preservar o sigilo da fonte. Eu nunca entreguei nenhuma fonte. Mas o que eles fizeram ontem, que a UEM fez ontem, que essa gestão, estou sendo bom demais, foi uma coisa antiética. Porque quem divulgou a informação fui eu, um sábado à noite. Eles tiveram 38 horas para produzir e divulgar um comunicado. Em 38 horas você faz um monte de coisa, né? 38 horas é tempo. Se tivesse 70 encaixotado, talvez em 38 horas você conseguiria desencaixotar. Não estou dizendo que fizeram isso. Não, não estou dizendo. Eu apenas acreditei e acredito nas informações que recebo. Mas está claro, diante de todas essas diferenças, que eles, primeiro, a UEM não está tratando com transparência. E cabe, é obrigação do reitor, do vice-reitor. E por isso eu critico aqui, de vez em quando, que um é presidente de partido. Estão preocupados com política. O outro negócio é participar do debate aqui na Bande do segundo, na Jovem Pan do segundo turno. Então, ali é uma prevenção particular deles. Mas isso não pode se misturar com o público. Vocês têm a obrigação de dar satisfação à comunidade. Transparência. Por que esse medo de dar as informações corretas? Então, só para reafirmar. Estão tentando menosprezar a inteligência nossa.